Foi no forró que eu te conheci Que coisinha mais linda, mais bela que eu já vi Fiquei encantada por a emoção Bateu bem forte aqui no meu coração Foi no forró que eu te conheci Que coisinha mais linda, mais bela que eu já vi Fiquei encantada por a emoção Bateu bem forte aqui no meu coração E agora vem você querido retirar Ele não é público, ele é particular Quer ver a nega doida? Mexa com quem é meu Quer ver a nega doida? Mexa com quem é meu Quer ver a nega doida? Mexa com quem é meu Aí você vai ver com quem se meteu Quer ver a nega doida? Mexa com quem é meu Quer ver a nega doida? Mexa com quem é meu Quer ver a nega doida? Mexa com quem é meu Aí você vai ver com quem se meteu Foi no forró que eu te conheci Que coisinha mais linda, mais rara que já vi Fiquei encantada por a emoção Bateu bem forte aqui no meu coração Foi no forró que eu te conheci Que coisinha mais linda, mais rara que já vi Fiquei encantada por a emoção Bateu bem forte aqui no meu coração E agora vem você querendo me tirar Ele não é público, ele é particular Quer ver a nega doida, deixa com o que é meu Quer ver a nega doida, deixa com o que é meu Quer ver a nega doida, deixa com o que é meu Aí você vai ver com quem se meteu Quer ver a nega doida, deixa com o que é meu Quer ver a nega doida, deixa com o que é meu Aí você vai ver com quem se meteu Pega, pega, pega Pensa aí, eu sou o universo universal Tessando, 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 tessando Tessando, 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 t